Música Boa tarde a todos, você já está curtindo, acompanhando e compartilhando o programa Conexão, o programa da Prefeitura Municipal aqui de Itapes, dentro da nossa Lagoa TV. E hoje nós viemos até a Unidade Básica de Saúde aqui da Vila Borges, em Itapes, conversar e comunicar a chegada da nova médica aqui do município, que veio diretamente do Acre, formada na Bolívia, a doutora Thais, que já está aqui em Itapes e a gente vai fazer a apresentação hoje para a população tapense, para você principalmente que frequenta e usa essa Unidade Básica de Saúde, já saber quem é a nova doutora, que está sendo acolhida por nós. Itapes tem essa boa característica de ser um povo extremamente hospitaleiro, por isso a gente vai bater um papo informal aqui com a doutora Thais. Doutora Thais, primeiramente, chegou quando aqui em Itapes? Tudo bem contigo? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Estou aqui desde quinta-feira, estou gostando muito, cidade muito acolhedora, as pessoas muito educadas. Achei que eu ia ter um pouco de resistência assim, mas está superando. A doutora Thais vai atuar aqui na Unidade Básica de Saúde da Vila Borges, onde você está vendo aqui no fundo, está aguardando os últimos trâmites burocráticos, mas, pelo que a gente está vendo, ainda nesta semana já deve estar atuando, vai atuar tanto na parte da manhã como na parte da tarde. Nos conta um pouco sobre a tua formação, tu és bem jovem, 25 anos, né? Te formou na Bolívia, lá na divisa com Acre. Isso, me formei recente, tem alguns meses apenas, sou recém-formada, mas isso não quer dizer que a gente não tenha experiência, né? Quero exercer aqui com muito profissionalismo, responsabilidade e amor e dedicação pela população. Já conhecia o Rio Grande do Sul? Não conhecia, não conhecia nada. Primeira vez que cruzo por... Te formou lá na Bolívia, qual cidade lá? Me formei em Gotiabamba, uma cidade que fica entre La Paz e Santa Cruz, que são as maiores cidades da Bolívia, e morei seis anos lá. Não sei se você já conseguiu ir na Lagoa dos Patos, já conseguiu conhecer as belezas naturais aqui de Itapes? Um pouco, um pouquinho. Nesse final de semana já dei uma caminhada por lá, conheci um pouquinho, muito bonito, mas quero conhecer mais, conhecer melhor. Diferenças culturais entre a Bolívia, o Acre e o Rio Grande do Sul tem? É mais mito? Muitas, muitas. Culturais, linguísticas, mas a gente tem que se adaptar, né? Eu percebo, a primeira que eu percebo é o sotaque, né? O sotaque lá de cima é bem diferente, acho que todo mundo aqui já está percebendo também que a doutora vem de fora. Em nome da Prefeitura, a gente deseja boa sorte, que seja bem acolhida. Chegar numa nova cidade já tem que morar, é um desafio grande e daqui a pouco já vai estar atuando aqui na Unidade Básica de Saúde da Vila Borges. Sim, agradeço. Obrigadão de coração a todos que estão se prontificando para me ajudar. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma